As fotos mostram o carro destruído. O motorista da Paraty perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. Ricardo Kobielski, de 18 anos, morreu no local. É possível que o acidente tenha acontecido ainda durante a noite de segunda-feira, mas o veículo só foi encontrado nesta manhã. Ricardo é de família de Itapejara. Ele estava residindo em Coronel Vivida há cerca de um mês, onde foi para trabalhar.